Música La Hohamutuk do Vídeo Política Ministério de Finanças Nebe continua a foto e o sambotu se fundo petrolífero Pesquisadora La Hohamutuk Elisaria Febe Gomes Ligou se conferência para a imprensa a quarta semana Mas que fundo petrolífero ameaçado a Turemata e a Tempo Badac Mas o governo continua a foto e o sambotu se financia o programa Nebe, la garante, retorno Tamba agora o governo se dá o que executa o orçamento geral-estado Para o programa produtivo CIRA Para que o executa o de financiar a atividade administração pública Dúvida teve O orçamento de antes de 2022 Nenemos 1,9 bilhões Depois o CIRA Rússio ratifica Para a condição que não devemos a urgência de ação de hoje Para o fundo de veteranos Para a atividade de cirselo que não devemos lá Será que a execução de lá ou será que roto De repente se retenece a Rússio que está noção? A minha falta é questionar O Parlamento Nacional tem que aprovar a urgência Também 89% Quase 89% Badec Iha Fundos de veteranos Inclui O Parlamento Nacional Aprova o orçamento geral-estado Romontante bilhão Ida Ponto Atos Walucia Nulo Ressim Lima Neberronia taxa Execução Atinge 10% Rito Nulo Mas que o Parlamento Nacional Continua a aprova o orçamento geral-estado Batinan Rihonrua Ruan Nulo Ressim Rua Romontante bilhão Rua Neberronia taxa Execução Segui Clio Governo Rucatã Proposta Orçamento Ressim 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 Badec Ida Ressim Fátima Pereira Eleugayo GmN Sita Ressim GmN